Bom dia, olá amigos, o meu mini-athleta, 9 anos com este foco de termico, um experimento para todos nós, com muito inscrivão. Vamos! Caboçudos! Tumbe! Foda-se! E aqui o Clube de Golfo de Porto Santo, com ele e o meu mini-athleta, o torneio de Porto Santo para a Liga Portuguesa contra o Canco. Boa! 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 A malta com mais experiência começa a literais, aqui, e o Chico com menos experiência começa um bocadinho mais a frente, mas mesmo assim é bem longe.